Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai começar com a primeira parte do nosso jogo de cozinha, tá? Essa primeira parte vai ser a capa do liquidificador, tá bom? A flor que a gente vai utilizar vai ser essa flor aqui, que é a flor espanhola, essa flor eu já ensinei aqui, tá? Eu vou deixar a videoaula no final do vídeo e na descrição também, tá? A gente vai precisar fazer quatro flores dessa, tá? Aqui estão as minhas quatro, a gente faz e reserva. Agora a gente vai iniciar aqui pela parte de cima, tá? Aqui, ó. Eu vou iniciar fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa agulha que eu tô usando é a três, tá? Mas lembrando que você pode utilizar a agulha 3,5 se o seu ponto for muito, muito apertado, tá? Se o seu ponto for apertado, utilize a agulha 3,5, é importante. Agora, se o seu ponto for largo igual o meu, você pode usar a agulha 3, que vai dar certo, tá? Bom, aí a gente vai subir três correntes. E aqui a gente vai fazer mais dois pontos altos dentro desse círculo. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Então, a gente vai fazendo esse esquema até totalizar aqui seis bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer os meus seis bloquinhos e já retorno, ó, pra mostrar como ficou. Já finalizei, ó, como ficou, tá? Ficou dessa forma. Tá um pouquinho escuro aqui. Mas eu acho que tá dando pra ver, né? Ó. Agora, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no primeiro espaço dentro dele. Tá? Chegou aqui, a gente sobe três correntes. Não. Vamos voltar. Desculpa. Aqui mesmo, onde a gente finalizou, a gente vai subir três correntes, tá? E nesse mesmo lugar, nesse primeiro ponto alto, a gente vai colocar um aumento, que é dois juntos. No próximo, aqui, a gente vai colocar um ponto alto. E no último, a gente vai colocar um aumento. Então, o aumento sempre vai ser no primeiro e no último ponto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Tá? Então, é essa repetição. Um aumento no primeiro ponto, um aumento no último do bloquinho. E duas correntes. A gente vai fazer isso toda a carreira. Depois, eu retorno na próxima carreira. Bom, pessoal. Voltei aqui, já terminei essa carreira. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Eu subi as três correntes, tá? E nesse mesmo lugar, a gente vai colocar um ponto alto, que é um aumento. E em cada um aqui, a gente vai fazendo ponto alto, até chegar no último. Chegou aqui no último, a gente vai colocar um aumento. Então, essa vai ser repetição. Duas correntes. No primeiro, a gente faz um aumento. Aí, a gente vai fazer três pontos altos em cada, ó. Dois e três. Em cada ponto de base, a gente coloca um. E no último, a gente coloca um aumento. Certo? Então, a gente vai fazer isso a carreira toda. E a gente vai fazer mais três carreiras. Que vão totalizar cinco carreiras de aumento. Eu vou fazer as minhas carreiras e retorno pra gente dar continuidade. Bom, pessoal. A gente tem que fazer cinco carreiras totais, tá? Eu falei pra fazer cinco carreiras de aumento. Não, são cinco carreiras totais, tá? Contando no início aqui. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer três correntes, um aumento. Vamos fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E nesse quinto aqui, a gente coloca um aumento. Fazemos um, dois, três, quatro. E aqui, novamente, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente fez um aumento no início, um aumento no meio e um no final. Na corrente, a gente vai fazer dois pontos altos. E, novamente, no primeiro, a gente faz um aumento. Um aumento. Vamos fazer aqui quatro pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos. No quinto, um aumento. Vamos fazer um, dois, três, quatro pontos. E no último aqui, um aumento. Dois pontos aqui, na corrente. Certo? Então, essa vai ser essa próxima carreira. Vou fazer toda a carreira e já retorno. Finalizei. Agora, a gente vai fazer assim. A gente vai subir três correntes. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Vamos pular um, dois de base. No terceiro, a gente coloca um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. E assim, a gente vai indo. Vão ser bloquinhos, tá? Bloquinhos de três pontos altos. Separados. Por duas correntes. E pulando dois de base, tá? Dessa forma. Vou fazer e já retorno. Bom, pessoal. Já terminei. Ele já deu a viradinha, né? E agora, eu vou mudar aqui a cor. Você pode tá fazendo ele da forma que você quiser. Se quiser fazer tudo de uma cor só, eu vou modificar aqui, que eu quero fazer ele de duas cores, tá? Vou pegar aqui o fio branco. E em qualquer espaço aqui, a gente introduz aqui o fio. E a gente vai continuar fazendo essa carreirinha de blocos. Tá? Subindo as três correntes, fazendo dois pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Ó. Essa parte aqui é a parte do copo. Então, a gente vai fazendo isso. A gente vai fazer as carreiras de bloco. Dessa mesma forma. Vou fazer aqui até completar... Umas 14 carreiras, 15. Aí, vai dependendo do seu copo. Tá? Vou fazer aqui, até dar o tamanho aqui, eu falo pra vocês. Tá? Quando chegar lá no final, a gente faz duas correntes. Finaliza aqui. Caminha com ponto baixíssimo até o próximo espaço. E sobe as três correntes e continua. Tá? Dessa forma que a gente vai fazer. Certo? Então, a gente vai fazendo até totalizar 14 ou 15 carreiras. Eu vou finalizar aqui. E eu vou medir e depois eu falo quantas carreiras que deu. Bom, pessoal. Eu terminei aqui as 14 carreiras. Eu fiz 14 mesmo, tá? Aí, você pode medir no seu copo aí, tá? Se você tiver fazendo pra você. Mas, normalmente, é 14 ou então 15 carreiras, tá? Se você fizer, vai dar certinho. Tá bom? Bom, ó como ele ficou certinho, ó. Tá vendo? Tá certinho. Agora, a gente vai começar a fazer a união das flores. Tá? Vou explicar aqui como é que vai ser feito. Vou pegar aqui o fio branco. Fazer a laçada inicial. Vou pegar aqui uma flor. Vou vir aqui no canto dela. E vou fazer aqui... Meio leque. Metade desse leque aqui. Então, são três pontos altos, né? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntes. E mais dois pontos altos. Fiz metade de um leque. Agora, a gente vai fazer uma corrente. E aqui, a gente vai vir, ó. A gente tá assim, ó. Aqui é o direito da peça. A gente vai vir aqui, ó. Na parte de dentro, tá? Ó. Ó. Na parte de dentro. Então, vai ser avesso da flor com avesso da peça. Tá? Então, aqui a gente vem aqui e prende com ponto baixíssimo. Faz uma corrente. E vem fazendo três pontos altos. Terminei os três pontos altos. Eu vou vir aqui no próximo espaço, prender com ponto baixíssimo. Novamente, a gente vai vir aqui no espaço, prender com ponto baixíssimo. Uma corrente, vem na flor, faz os três pontos altos, certo? Uma corrente, vem aqui, prendo, uma corrente. E assim, a gente vai fazendo. E assim, a gente vai fazendo. É o mesmo tipo de... Que a gente tá prendendo aqui. É o mesmo jeito que a gente prendeu o tapete lá, meia lua. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. A gente prende na peça e prende na flor. Agora, aqui a gente vem... Já tô no canto aqui. Lembrando que a gente prende cada um num espaço, ó. Tá? Aí, aqui, eu já tô no meio leque, né? Termino o leque da flor. E agora, eu vou continuar fazendo na flor. Terminando esse square aqui. Sempre fazendo... Aqui, continuando a fazer. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes. E aí, a gente termina de fazer o bloquinho. Tá? Ó. Eu vou terminar aqui e já retorno. Porque aí, eu já vou ensinar como vai ser presa a segunda e as demais. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Já aprendi. Ó, como ficou preso. No canto aqui, aqui no outro canto. E agora, a gente vai prender a segunda flor. Eu vou mostrar onde iniciar. E é a dúvida de muita gente. Ai, onde é que inicia pra prender, né? Então, novamente, a gente vem aqui na flor. A gente vai fazer aqui. Vai fazer aqui o meio leque, né? E aí, a gente vai virar isso aqui pro avesso. Aqui, ó. No avesso. Tá vendo? Tô no avesso. Aí, eu dou uma ajeitadinha aqui. Ó, tô aqui no avesso. Onde a gente vai começar a prender? A gente vai começar a prender no mesmo espaço que a gente fez aqui, ó. Nesse mesmo espaço que tá preso o leque da outra flor. Ó. Um. Dois. Três. Uma corrente. E agora, a gente vai prender aqui, no próximo espaço. Próximo espaço. Próximo espaço. A gente... Terminou o leque aqui. Deixa eu terminar aqui. Só dois pontos. Termina o leque. Vem aqui, prende. E vai continuando prendendo. Igual a gente prendeu a outra. Só que aí, vai ter uma diferença. Porque a gente vai ter que prender, além de a gente prender aqui, depois a gente vai ter que prender uma flor na outra também. Tá? A gente pode tá prendendo assim, iniciando aqui, ou também dessa maneira aqui, ó. Que eu vou ensinar. É que nessa maneira aqui, quando chegar aqui, a gente vai ter que prender tanto aqui, quanto na flor. A gente pode iniciar prendendo aqui, ó. Faz toda essa volta, aí, ó. Faz toda essa volta. Quando chegar aqui, prende aqui. Mas eu acho um pouco, eu acho mais complicado. Eu acho mais fácil a gente começar a prender aqui embaixo. Tá? Ó. Meio leque. Termina o leque. E vamos fazendo, igual a gente fez aquela outra lateral lá. Ó. Vai no próximo espaço, prende, vem, vai na flor. É a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer aqui essa lateral. Já retorno, é, pra mostrar como ficou preso. Já prendi, tá vendo? Eu prendi tudo aqui, ó. Fui prendendo, fui prendendo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fui prendendo. Aí, agora aqui, eu já vou ter que terminar de fazer esse square. Vou fazer esse square aqui com vocês, pra não ficar dúvida. Depois que eu terminei aqui, a gente vai terminar esse... Esse leque. Duas correntes. Vamos fazer essa lateral normalmente. Ó. Certo? Assim. Tá? Essa lateral também, aqui. Esse cantinho, a gente vai fazer um leque normal. Três correntes. Duas correntes de separação, tá? Desculpa. E três pontos altos, ó. Depois faz mais três pontos altos. Termina o leque. Agora, eu tô aqui... Terminar essa lateral aqui, ó. De baixo. Ou de cima, né? Como a gente quiser. Tá vendo? Terminando aqui a lateral. Terminando. Duas correntes. Agora, a gente já tá chegando aqui nesse último canto aqui. Ó. Nesse último canto, a gente vai ter que juntar com essa daqui que a gente já prendeu. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pra prender na peça. Meio canto. Só que a gente sempre tem que ajeitar o nosso trabalho. Eu tô trabalhando assim. Eu não tenho que prender aqui, então, a gente junta uma na outra, ó. Vira. É sempre assim. Sempre tem que ajeitar conforme a gente tá fazendo, ó. Tô colocando, ó, avesso com avesso da flor. Olha bem pro fio não ficar por dentro da peça. Venho no cantinho, prendo ponto baixíssimo. Venho na flor. Que eu tô crochetando. Faço uma corrente aqui e prendo no primeiro espaço. Venho, prendo, e começo a fazer aqui o bloco. Essa junção, ela é muito fácil. A gente só tem que prestar atenção, né? A gente prende lá. Corrente, volta aqui pra flor. Faz os três pontos altos. Uma corrente, prende lá no outro espaço, vem aqui. Agora, eu tô aqui no último espaço. Uma, dois, três pontos altos, uma corrente. Vou lá no último espaço, prendo. E aqui, eu terminei de juntar. Aí, eu venho aqui na terceira corrente e prendo com ponto baixíssimo. Gordo o fio, depois a gente arremata aqui. E tá preso, ó. Tá vendo? Ficou preso certinho as duas. A gente vai fazer isso com as quatro. Só que uma diferença é que na última, a gente tem que prender ela em todas as laterais, tá? Então, eu vou fazer, eu vou juntar mais uma flor e depois eu venho pra juntar a última com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui, ó, já terminei. Eu juntei, ó, tá vendo? Já tem três junto. E agora, falta o último aqui pra mim juntar. Agora, vamos lá. A gente vai começar como a gente começou todos os outros. É só a gente ver onde a gente tem que unir, tá? Vou iniciar aqui, ó, prendendo na flor, fazendo meio leque, né? Que é, no caso aqui, três correntes e dois pontos altos. E aí, eu venho aqui, ó, né? Avesso com avesso. E vou começar lá no espaço onde tá o outro, o outro campo. Prendi, termino de fazer o leque com três pontos altos. Uma corrente, vou lá em cima e prendo no espaço. Então, eu tô prendendo primeiro no liquidificador ali, na parte do corpo ali. Ó. Um, dois, três, uma corrente, vem no próximo espaço. Um, dois, três, vem no próximo espaço. Aí, aqui, a gente vem... E a gente vai prendendo, ó. Tô prendendo na parte de cima. Aí, aqui, a gente prende aqui. E agora, o último leque... A gente vai prender aonde a gente iniciou. A gente vai prender aonde a gente iniciou. O outro aqui, ó. No canto, ó. O mesmo espaço. Certo? Agora, a gente já tá aqui, ó, perto da outra flor, ó. Tá vendo? Então, aqui, a gente já vai prendendo a flor. Tá? Aí, aqui, a gente já vem aqui, termina o leque. Vai no primeiro espaço, vem... E aqui, a gente vai prender. E aqui, a gente faz assim, os três pontos altos. Vem aqui. Prende, faz os três pontos altos. Aí, aqui, nessa outra lateral que a gente tá indo, é a parte de baixo. Então, ela não é presa em lugar nenhum, né? Então, a gente vai fazer o meio leque. Vai prender no leque, lá de lá. E vamos fazer essa lateral aqui, normalmente. Vou fazer essa lateral até ali no cantinho, e já volto pra gente finalizar aqui. E prender nesse último square aqui, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui, já fiz meio leque. Vou aqui na outra flor. Encaixa ela aqui. E vamos terminar aqui de prender essa lateral. Igual a gente prendeu a outra lateral. Não tem segredo. Tá certo? Ó. A gente vai prendendo aqui nessa lateral da flor. E, né? Termina aqui. Vou fazer aqui e já retorno pra gente dar continuidade. Bom, pessoal. Já prendi as flores. Tá? Aí, você vê que elas já estão todas presas. Um detalhe importante. Aqui, quando a gente vai fazer, né? Esse, aqui em cima, nessa parte aqui que a gente monta esses quadradinhos, tem que ter 20 espaços, tá? Porque senão não dá certo de colocar as flores aqui. Se der menos, você pode estar colocando igual eu fiz aqui, ó. Eu coloquei os dois no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Não vai aparecer, não tem problema. Mas, o certo é dar 20 espaços, tá bom? Agora aqui, a gente já vai fazer o bico. Aqui. A cor vinha. Vinha aqui em qualquer espaço. E vou colocar três correntes e dois pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes e mais dois pontos altos. Certo? No próximo espaço, um ponto baixo, sobe três correntes, mais dois pontos altos. E vem no próximo espaço com ponto baixo. Esse vai ser o bico, tá? Vou fazer o bico na volta toda e já volto pra mostrar como ficou ele no liquidificador. Bom, pessoal, já terminei a peça. Olha como ficou. Eu achei que ficou muito bonita. A única diferença aí... A peça tá pronta. A única coisa que eu fiz de diferente aqui foi colocar um cordãozinho aqui, ó, de 110 correntes na última carreira aqui que eu fiz. Tá? E coloquei na última carreira lá, ó. Tá? Ó, como fica legal. As flores ficam certinhas, ó. Esse meu liquidificador, ele é um pouco maior do que os outros. Mas, ó... Ficou certinho. Tá? Certinho. Achei que ficou muito bonito, muito charmoso. Bom, pessoal, espero que vocês gostem. Essa daqui é a primeira peça de um jogo completo que eu vou tá fazendo em breve, tá? Assim que possível eu vou tá fazendo. A próxima peça vai ser a capa de batedeira, tá? Já tô começando a gravar, mas eu tô gravando aos poucos, tá? Porque eu tenho algumas encomendas pra terminar. Certinho, gente? Qualquer dúvida vocês deixam aí no... Aí nos comentários, tá? Pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrita. Dá um tapinha aí no joinha se você gostou. Se você gostou também, você pode tá compartilhando com as suas amigas, nos grupos, no seu Face, onde você quiser, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.